Música Os 22 quilômetros de areias branquinhas e sol quente durante o ano todo fazem de varadeiro o sonho de quem quer relaxar na praia. Música Localizada na península de Icacos, a aproximadamente 140 quilômetros de Havana, capital de Cuba, varadeiro tem atrações, hotéis e restaurantes que fogem ao conceito socialista de simplicidade. Música Mas não somente os endinheirados que podem se dar ao luxo de passar alguns dias nessa terra. Há variedade para todos os gostos e bolsos. Música Visitar os parques, passear pelo centro de compras, torna-se quase obrigatório. O artesanato típico é rico e muito criativo. Encontramos peças trabalhadas na madeira, em lata, uma infinidade de produtos que ficam de lembrança desse país encantador. Música Os carros antigos também dão um charme especial a varadeiro. Música Os atrativos turísticos não param por aí. Nossa equipe embarcou no catamarã Cruzeiro del Sol para conhecer um dos lugares mais paradisíacos da ilha. Música Sim, muito bom. Vamos dizer que varadeiro é a praia mais bonita do mundo, para onde vem um grande número de turistas todos os anos. O Cruzeiro del Sol tem uma atividade muito tradicional no litoral de varadeiro e a atividade é muito bonita. Música A embarcação leva turistas do mundo inteiro que buscam descanso e também muita diversão. Música A música rola solta durante todo o passeio. Música Primeira parada desse passeio é no El Delfinario Caio Macho, onde os turistas podem ter um contato direto com os golfinhos. Dá só uma olhada. Música Crianças, jovens e adultos se divertem com a atração. Música O Vitor vem aqui há muitos anos com a família toda, né Vitor? Com certeza, é um lugar muito bonito para estar mesmo. A gente se diverte muito aqui. A gente passa todas as férias aqui em julho. A gente vem sempre para ficar 20 dias, a gente fica em Havana e a gente fica passeando pelas praias em Varadeiro, mudando de hotéis, conhecendo os hotéis. São todos muito lindos, né? É, e veio com a família toda, né? Agora vai brincar com os golfinhos um pouquinho. É, a gente vai aqui se divertir bastante. Música De volta ao Catamarã e as pessoas aproveitam para relaxar, pegar um sol, namorar e registrar os melhores momentos da viagem. Música Música O Aldo e a Débora, esse casal de uruguaios, eles moram na divisa com o Brasil, se casaram e vieram passar a lua de mel aqui em Cuba. O que vocês estão achando? Música É hermoso, é um lugar maravilhoso. Nos receberam muito bem. Há lindas praias, boas bebidas, tudo muito lindo. E você, Débora? É espetacular, muito lindo. Estamos muito felizes aqui. É a primeira vez que viemos e nos encantou. Nos encantou. Essa daqui é a segunda parada. Nós estamos em alto mar, um lugar onde as pessoas pegam os snorkels e ficam fazendo os mergulhos para observar os corais e os peixinhos coloridos. Isso daqui é apenas um pouco da beleza aqui de Varadeiro. Música Música Mesmo com poucos metros de profundidade, a correnteza é forte, mas vale a pena o esforço para ter a visão da beleza marinha. Música E teu marido o que? Oye! Camina pra que te conozca Música A parada final é em Caio Blanco, um lugar quase intocado, com praia de areia branquinha, águas calmas e quentes, de tom azul turquesa. Gente, olha a cor dessa água! Que linda! Aqui é o paraíso, né? Música O almoço é especial e com comida típica da região, com direito à música brasileira. Depois de desfrutar desse paraíso, fica aquele gostinho de quero mais. E os encantos de Cuba não acabam por aqui. Nossa especial continua na semana que vem. Música Porque na Habana hai unha pila de locos. Como te dije, locos a mi Cuba, locos a mi salsa, locos a mi sonro. Música Porque na Habana hai unha pila de locos. Música 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 Música